Esse é o Shot Diet, Indiada Vocês gostam de comida diet, bebida diet Então dele, diet Te criou no campo domando o cavalo Comia de tudo e forte foi criado Mas entrou na moda e já está te fresqueando Tu já está ficando americanizado Mas entrou na moda e já está te fresqueando Tu já está ficando americanizado E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Mas se continuarem assim te fresqueando Os americanos se mudam pra cá E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Se os gringos vierem vão comprar teu campo Carneio teu gado e te boto a pastar Aí eu quero ver tu comer grama diet, indio velho E lá na bodega tem nas prateleiras Comida estrangeira sem banho e sem sal A tua ração já estão controlando Tu já está virando um galdério animal E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Mas se continuarem assim te fresqueando Os americanos se mudam pra cá E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Se os gringos vierem vão comprar teu campo Carneio teu gado e te boto a pastar Aí tu vai gostar, indio velho Vai sentir uma saudade da estância e uma barbaridade Tua mulher velha já está meia fraca Também o galdério estão os dois fraquinhos E se continuarem assim se fresqueando Vão ficar tentando e adeus galdeirinhos E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Mas se continuarem assim se fresqueando Os americanos se mudam pra cá E é diet pra lá, e diet pra cá E os galdelhos de hoje não querem engordar Se os gringos vierem vão comprar teu campo Carneio teu gado e te boto a pastar Aí eu quero ver se tu vai gostar, indio velho Comer grama não é fácil Dizia um cavalo Tchau, 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 tchau Antes de conferjaz